Estamos de volta, muito obrigado pela companhia, obrigado por escolher a gente aqui ó, pra almoçar com você no Tarobá Notícias. Acidente agora há pouco na Avenida Lucílio de Elde, na zona norte da cidade. A gente mostrou a imagem agora há pouco, a câmera de segurança, carro e caminhão se envolveram nessa batida. O Valdemar Louredo tem mais detalhes ao vivo pra gente, né Valdemar? Conta pra gente como que aconteceu. Boa tarde. Boa tarde Fábio, esse acidente então ali na zona norte da cidade, a imagem impressionante mesmo, a câmera de segurança registrou o veículo andando ali na faixa da direita e colidindo contra a traseira daquele caminhão. Não se sabe ainda como esse acidente aconteceu, se a motorista do carro ela passou mal, se ela teve alguma dificuldade ali que tenha atrapalhado ela na direção, né? De fato, o fato é que é um carro por aplicativo, motorista e passageira estavam no veículo no momento do acidente. O Lucas Bittencourt, soldado do Corpo de Bombeiros, né, que esteve presente lá no local, conta pra gente um pouquinho agora também dos ferimentos dessas duas vítimas. Vamos ouvir. Vendo, as duas estão com lesão em face. A princípio parece que nada tão grave assim. O carro no caso é um Uber, né, o passageiro e o motorista. E, mas a princípio é isso. Aí o caminhão veio mais pra sinalizar, né, pra proteger ali a ambulância e também pra caso alguma tivesse presa ou não, mas a princípio elas não estavam, não. Aí duas ambulâncias, cada uma, cada vítima ficou em uma ambulância. O que chamou atenção aí nesse acidente também foi justamente esse aparato do Corpo de Bombeiros lá, né, como eram duas vítimas, né, eles não sabiam o estado das vítimas, uma via bastante movimentada ali na Zona Norte, então duas ambulâncias e o caminhão. Bom, a condutora do carro, né, a princípio a informação é que ela estaria sem o cinto de segurança e teria batido a cabeça contra o parabrisa do carro. Então ela foi encaminhada pra Santa Casa com ferimentos na cabeça, já a outra, a passageira também de 21 anos, sofreu um corte na boca e foi pra UPA do Jardim do Sol. Fábio. Obrigado.